E a gente começa a edição de hoje com um alerta, é que o Ministério da Previdência Social e o INSS publicaram no dia 1º uma portaria com mudanças no auxílio doença. A Ana Cláudia Palácio fez a reportagem e explica tudo pra gente. Com a nova portaria publicada pelo Ministério da Previdência Social e INSS, o trabalhador afastado pode pedir para retornar ao trabalho antes de terminar o prazo do atestado, caso esteja apto para retornar. E não será necessário passar por perícia médica. É o próprio beneficiário que deve requisitar o fim do auxílio doença na agência do INSS em que obteve o benefício, ou pelo telefone 135. A portaria ainda vai permitir que o segurado peça a prorrogação automática do benefício por 30 dias. Atualmente é possível fazer isso por duas vezes. Depois é preciso passar por perícia, o que gerava, em alguns casos, o pagamento para beneficiários que estavam aptos a voltar ao trabalho. Atualmente, 150 mil pessoas estão com perícias médicas agendadas para a prorrogação do auxílio doença, com datas muito distantes. Com a medida, será possível antecipar esses atendimentos. Segundo a Previdência Social, ao diminuir o tempo para a realização da perícia médica, prorrogando os benefícios de forma automática, o tempo para afastamentos por atestado médico e auxílio doença também diminuem. Segundo o INSS, as novas regras são temporárias para diminuir as filas. 624 mil pessoas aguardam perícia médica para conseguir o auxílio doença.